Bom dia galera do YouTube Estamos aqui No roçado cavando Cova de inhame Pra quem não conhece, pra quem Não sabe o que é as covas de inhame São assim ó, levantando as covas Meu amigo galego está aqui ó Aê galego Aê galego Aí você A terra está gradeada Estou gradeou Aí ele vem, dá uma fofada Embaixo, bota o pau Agora vai fazer o buraco Pra gente colocar o inhame Puxou, ficou o buraco Aí a gente coloca o inhame Aí agora Ele vai fofar a terra Está gradeada já, mas ficou em algum lugar Ficou duro, já passou Passou pouco Aqui não precisa cavar buraco Gente, porque a terra A gente está gradeada Aí não precisa cavar buraco Por causa disso Que a terra está fofa Está gradeada Só precisa dar uma Uma raspada embaixo Uma cavadinha pouca Tá entendendo Aí agora vai colocar o pau E puxar a terra Fazer as covas Puxar a terra Pra depois a gente Vim colocando a cimentinha Essa área aqui Já foi plantada Aí quantas covas Levantada Está vendo As covas já foram levantadas Aí já colocamos em alguns Hinhame Já estava já Enramando já E colocamos mais vara Aí nessas daqui Vamos fazer a mesma coisa Está vendo Aí o pau fica no centro Que é o meio Pra quando levantar As covas já foram levantadas Aí vem Tira o pau devagarzinho Roda ele Vai ficar o buraco Pra gente colocar o inhame Está vendo Pronto Mais uma cova levantada Aí agora ele vai tirar o pau Aí fica o buraco Pra gente colocar o inhame Aí agora eu vou colocar a cimentinha Que está aqui Aqui está a cimentinha Tá vendo Cimentinha boa Criou um pouquinho desse mofo aqui Mas é normal Aí agora a gente vai colocar A cimenta de inhame A cimenta de inhame Aqui Também ficou o buraco Aí a gente vem Empurra ela pra baixo Empurrou ela pra baixo Está entendendo Aí ela ficou Feito essa daqui A mesma coisa Aquela dali E assim por diante Aí a gente vem Agora aqui o mais interessante Não é nada É um casal de Tetel A gente chama Tetel Em outros estados Dá outro nome É Rapaz Esqueci agora Que Tem sempre em campo de futebol Não sei se vocês vão dar pra ver Ele está se abaixando lá embaixo Porque o ninho dele é aqui Aí ele está se abaixando lá embaixo Ele vai me chamando Cada vez que eu vou andando Ele vai correndo Não sei se vai Vou ver se eu consigo puxar no zoom aqui Pronto Lá na frente Olha Viu cantando Lá vai ele correndo Não vai dar pra vocês verem não Ele vai lá na frente correndo Vou mostrar aqui o ninho dele onde é Vou tirar do zoom Vou tirar do zoom Mas eu vou puxar de novo Ele está lá na frente Deixa eu ver Se eu consigo Pegar ele Viu ele lá na frente Olha Olha Lá vai ele Baixou-se Fica ligado Levantou de novo Baixou de novo Lá vai Olha Vou mais Está lá na frente Olha lá Está vendo Cada vez que eu vou andando mais pra frente Ele vai andando mais e se abaixando Para dizer que o ninho dele é lá na frente Olha Abaixou-se lá Está entendendo Mas eu vou mostrar onde é o ninho dele Vou tirar do zoom Pronto Vou mostrar aqui onde é o ninho dele Difícil de achar Eu já achei E já perdi de novo Mas eu vou Vou encontrar aqui Já perdi de novo galego Achei Por aqui assim Achei Achei Está aqui Mostrar aqui a vocês É no chão Ninho dele Está com três ovinhos Olha aqui Está vendo que coisa linda Três ovinhos Muito lindinho Três ovinhos Assim Aqui a gente chama de tetel E tem estado que chama de quero quero Aqui É no chão o ninhozinho dele Três ovinhos Aí tomar o máximo de cuidado Para não É mexer com ele Lá vem ele Ele está ali Olha Deixa eu ver se eu consigo Puxar no zoom Está vendo ele Olha Olha ali Olha Se abaixou-se Está vendo Que é para eu ir atrás dele Agora Que é para eu ir atrás dele Está longe Estou puxando no zoom É galera Essa é a natureza Interessante Chegou a metivir ali agora Passou Também te vi O mal quero quero Está ali Ele está Ali Está vendo Vou sair daqui Para deixar ele Sossegado Está aqui o ninhozinho Com os três ovinhos De quero quero E meu amigo galego Ali Levantando ali O nascer Nascer do sol O sol já nasceu Coisa linda E aqui está Galera A peitica está cantando Não sei se dá para você escutar Tem a peitica Tem o O lambu O lambu cantando O pé roxo Bastante aves Por aqui galera Ok Um bom dia Para vocês Fiquem na paz Tchau 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 Tchau.